O golo da Caroline Kerrard marca o Braga em Alcoxete, minuto 36, é o quarto da canadiana esta temporada, ainda tocou na bola na Siebert, mas não conseguiu evitar. Este primeiro golo no clássico, neste grande jogo da jornada 5 da Liga BPI, Kerrard dá vantagem ao Braga. A exploração da profundidade e da velocidade da Caroline Kerrard, aqui a ganhar de cabeça entre a Bruna Lourenço e a Alícia, e depois embalada com velocidade a finalizar face à saída da Ana Siebert. Estávamos numa fase de jogo em que o Sporting Braga estava visivelmente com mais dificuldades em ligar, e portanto estava também a convidar o Sporting Braga.